Rai a guarda, alpinês Bom dia, vim no Valério Valério, feino, ora feino Verde, vim no... Oako? ati, oako, arbeti Vimal galera... Asta, vim no bom Aqbarr na urin, vim no, naqra Vim no? Vim no, vim no... Vim no, vim no, vim no, vim no Vim no... Vim no, vim no, vim no... Eu vou te dar uma olhada para a gente, mas eu vou te dar uma olhada. Eu vou te dar uma olhada. Eu não vou te dar uma olhada. Tudo bem, tudo bem. Vamos provar. Vamos dar uma olhada para a primeira vez. Você vai te dar uma olhada para você? Você vai te dar uma olhada para você? Assim, acho melhor. Sim, agora acho que tenho um usado. E aí eu construo o portoancelado, Agora, agora, ele vai se dar um novo ponto para chegar ao segundo ponto. Então, agora, nós vamos começar a ter um ponto no final. Vamos lá, nós vamos fazer uma delas? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas o almoço não é agradável. Mas o almoço não é agradável. Isso é ideal para poder fazer uma forma como se aquece. Aquece a ouça? A ouça é que ela chega. Mas naquilhante, quando chegaram com o sultan, eles falam com o ponte, e o almoço, eles falam com o ponte. Ok, está tudo. Mas o almoço, é um ponto de ponte. Mas o ponte com o ponte, eles falam com o ponte. temos em 20 milhão O que a gente pode acelerar o que é que é 2 milhão Existe um pouco tinha mais de 4 milhão em torno deá e em torno de 40 milhão e em torno deá 12 milhão e agora em 2012 Nossa, tudo bom é tudo certo Os teus escutados os os escutados em torno Então você tem 20 pontos agora, quando você tem 20 pontos, 20 pontos agora. Aqui está você tem 18 pontos, então você tem 20 pontos. Então você tem 20 pontos agora? 24 pontos agora? 24 pontos, comuns onde você tem? Ok. Eu amava mais além de quando você está ? 6 pontos, a pouco 20 pontos, Aham, um, dois, três, quatro, por exemplo, o doutor, como é? Como é o primeiro? Não, o primeiro é o doutor. Aham, bem. O doutor é muito mais de 11. 12, 12, 12, 12. Aham, bem. O doutor é o doutor. O doutor é o doutor é o doutor? O doutor é o doutor é o doutor. Aham. Bem, bem. Agora o doutor é o doutor é o doutor. Aham. O doutor é 6 pontos, todos os doutor é o doutor. O doutor é o doutor. Obrigado. Bem. Esbio, olha lá pessoas. Nem, não. Aham. Bem, bacana o doutor é o doutor é o doutor, mas sabe como é? Não, não. Bem, bem. Bem, bem, eu, por favor. Bem, bem. Bem, bem. Bem, bem. Bem, 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 bem. Bem, bem, bem. Bem, bem, bem. Bem, 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 bem. Bem, 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 bem? Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Mas tudo isso é um problema. Agora, no passo, é o passo que eu vou fazer. Então, eu vou fazer isso. E como você vai fazer isso? Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. A construção distante. Agora que nós fizemos? Eu vou fazer isso. Então eu vou fazer isso. Vamos. É um grotto. Está com os grottoes. Não tem o grottoes? 2. 10 pontos. El numa grottoes. O que? É isso aí? É isso aí. Eu vou dar uma olhada. Não é um pouco. É... Vou dar um pouco. É um pouco. É um pouco mais. É um pouco mais de 16. Mario, como você está comendo? Não, não. Eu, não. Eu estou comendo. Eu estou comendo o tempo. O que é isso? 20 cent reais? 20 cent reais? 20 cent reais? Muito obrigado. A gente, quando se torna, quando se torna, quando se torna 20 cent reais? 20 cent reais? Vamos lá, Valerio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. Você não vai falar com minha irmã. Por favor! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá pelo momento. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não. Não, não! Ah, faraja, já é o ar. Valerio, grazie a esta l-estadina. Jena vera, a t-nupi t-xira. P-i t-xirta na. Ima... L-e k-tar haja naqt-e b-sa biha li... A t-nara, lewe net l-atmosfera l-nifisa. Imanke, il-will, Isa, li t-compli din il-loba. Uwenti, etta ti sem importanti hafda? Baħna, bil-Malti naħjdi, u għal ixar in i-profa biċ n-complu. Għal-kemjena, Malti, kontent li iħataw. U kontent li naħħdamas għal. Maċħi jim ma nistaħx naċħt. L-il-loba t-spiċa, ma nistaħx. Kiretti int-lappħan bis-postijiet. U għaħna p-għajna luniċi. Iħħi t-sottometta li l-Junesco? L-loba? L-awwel, l-Ministro tal-kultura. U għedin fil-lista tal-kultura ta' Malta. Iħsħna għal-na t-talba li l-Monsignor Għauċi. L-anħbaċħatu għal-Junesco. Għal-ma saħret l-iftira, għal-na t-talba. Saħri t-talba formali, bħx il-loba tal-brilli tit-nizzel fil-lista tal-Junesco bħala, loba tradizjonali... Tanġibli. Tanġibli. Ok, fil-lista tal-kultura, uċħek? Fil-lista tal-kultura. Din il-brilli iħaw maħduħu dal-eġġiet. Min-nihzmin il-kavallieri. Seko, vħtħungi iħinħu inħadġau s-seracijini, E me perguntou como a soldados se dizem. Eles falam que os demigam. Eles falam que eles não podem fazer. Tem um problema. Seu que tem o que ele está fazendo? Que você não pode ter feito com a cidade. Você vai falar para mim? Não, não. Não, não. Você está aqui novos. Você está ali novos. Você não está assim? Vamos ao mesmo tempo. É! Mas não são-te. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá... Tô em. Vamos lá, olha! Vamos lá, olha lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Como você fez? O que você fez? É uma 6ª. É uma 6ª. É uma 6ª. É uma 4ª. Como você veio para a 6ª? Onde está? A água está com 5ª. A água está com a água. A água está com o calor. Como os bote. A água está com o calor. Mas ainda não é assim. E o sintoma está nesse momento? É claro, sim. E aí, o sintoma está lançando o mesmo? Como está aqui? O que você conhece a sua família? O que você acha que não vai fazer? Não tem nada mais de vontade. A sua família está boa. Sim. A sua família está com o cabelo. Porque não vai fazer nada para você. A família, quer dizer... Isso é muito bom. Na verdade, tem a gente que não vai fazer nada. Sim. Ok, não é bom. Quando eu estou a fazer isso, eu não vou fazer isso. Não há problema para o que eles estão se sentindo. O que eles estão novos, eles estão novos, e eles estão novos, e eles estão novos. Eles estão novos, eles estão novos. Eles estão novos anos 96. Eles estão novos para a polícia, eles estão novos para o parque. Então, você tem que fazer comemorar. Você tem que fazer com a luga da Brilha? É isso aí, quando a gente tem que fazer o Covid-19, não é muito bom. Porque o tempo que a gente tem que fazer isso, mas o tempo que a gente tem que fazer isso. Mas, o tempo que a gente tem que fazer isso, o ARP, para fazer isso na placa, a informação da Brilha, que estava em Malair, que estava em Miserra Santo-Pietro, E aí, o que aconteceu? É isso aí que a gente se sentiu e foi um pouco mais doido. E aí, o que você fez. E aí, o que eu vou fazer? É, e o que você fez isso? É importante porque a gente não vai. Mas você vai fazer isso? Mas tem que eu vou fazer isso. Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Tá, é. Também, não estava. Saúda vai a barra do Rio, eu tive à parte da guia. he pedi marido. Não vou encher mais. Chegou? Ok, musica! Não, não é mais! Fui! Não é? . . . . . . . . O que é isso? Vou colocar a boca. Vou colocar a boca. Vou colocar a boca. Vou colocar a boca. Pepe. Você conhece o que você conhece a Anciana ou a Tlaba? Isso é uma coisa que você conhece. Você conhece o que você conhece? É, eu não sei. Eu não sei. Mas eu conheço a Anciana ou a Tlaba. E como você conhece a Anciana? Quando você conhece a Anciana? Quando eu estia na Áustria. Quando eu estia na Áustria, você conhece a Tlaba em Brilly? Não. Mas você conhece a Anciana. Mas você conhece a Anciana ou a Tlaba? A Tlaba. Ou a Tlaba. Você quer que você conhece a Anciana ou o Asciana? Não. Não, não é. Não é um alívio. E onde você aprende? Você aprende a uma coisa sobre a língua. Você aprende a língua? Você vai achar que você vai achar esse t-chê. É, eu acho que é muito legal e não estou achando o que você vai achar. Mas eu não entendi com a língua, Mário. Ejankunu osservaturi tadin natura, biodiversita, u fej nista unihdusen fi projetti bix nikkonservaw u nipreservaw dan il-wirt naturali, il-li adaptada zgur mux sejkunawun, jekk mux għan għarsuq menissa. Ejankunu sijkunawun, jekk mħan għarsuq menissa. Share and subscribe for more. The local traveller would like to thank Visit Godo, Visit Malta, Dalia Real Estate, Ministry for the Economy, Investment and Small Businesses, and Arts Council Malta.